E no Dia Mundial da Diabetes, assinalado ontem, a Delegacia de Saúde de São Vicente confirma o aumento de casos de diabéticos na ilha e, consequentemente, também o número de amputações. Por isso, a Delegacia defende a prevenção e promoção da saúde para evitar que a doença continue a aumentar e a fazer vítimas. Neste Dia Mundial da Diabetes, a médica Carla Guilmar, ponto focal da Delegacia de Saúde de São Vicente, para questões relacionadas com a doença, alerta para o aumento do número de pessoas diabéticas na ilha e para a necessidade da população adotar estilos de vida mais saudáveis. Tem vindo a aumentar cada dia na estatística de batas-se de um gozinha, não de uma maneira alarmante, como a gente tem trabalhado sempre na questão de sensibilização, de promover saúde para avisar as pessoas de aprender a cuidar um gozinha mais de ser doença, mas tem vindo a aumentar. Então, há um predomínio de diabetes tipo 2 e não saber naquela faixa etária que mais ele está a predominar. Não tem um predomínio na faixa etária dos 55 aos 65 anos de idade. Como consequência, tem-se registrado também um aumento do número de amputados. Aqui, uma das complicações da diabetes é a neuropatia, que leva, em muitos casos, à amputação de membros. E foi precisamente sobre esses pacientes e seus familiares que a delegacia incidiu neste dia dedicado à prevenção e educação, para evitar que a doença e suas complicações continuem a aumentar. Hoje, não tido bem, eu reuni um grupo de utentes que, por alguma complicação, eles foram amputados um membro devido a essa doença. Então, o objetivo dessa atividade é tentar sensibilizar-se mais, para sair dali com uma bagagem educativa, para poder proteger, aprender a controlar essas doenças e, para poder prevenir, para evitar a descomplicação. Os pacientes ali, talvez, têm alguma dificuldade no seu controle da doença. Então, não têm estado, de uma maneira incansável, de toda a equipa de saúde, de uma maneira muito disciplinar, de tentar educar, de sensibilizar, não só os utentes, mas também os familiares. Carla e Omar garantem que a delegacia de saúde tem também um programa de educação e sensibilização virado para a população em geral. É que diz, de uma forma ou de outra, todos temos riscos, que só serão afastados com uma atitude preventiva, capaz pela adoção de um estilo de vida saudável. Obrigado.